Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente de que o nosso programa tem por objetivo atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional, quanto na área espiritual. Sempre temos conosco aqui um convidado, uma convidada, para quem está no Facebook já viu a nossa convidada de hoje, a Sheila Leite. Sempre temos então um psicólogo, ou um psiquiatra que vem ouvir você. Não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico, muito menos prognósticos, mas vamos ouvir, vamos dividir com você a sua dificuldade, a sua dor. Nós sempre escolhemos um tema para abrir o nosso programa, mas a sua questão, a sua dúvida, a sua dor, claro que independe do nosso tema. Então, você fique à vontade para participar conosco com a sua dificuldade. Nós vamos falar de um tema, mas a sua dificuldade é outra? Claro que você vai falar da sua dificuldade. E para você participar conosco, tem alguns meios. Hoje, a tecnologia está aí à nossa disposição. Então, nós temos o velho telefone fixo, 3386-1400, DDD21. E temos o aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633. Além de estarmos já ao vivo pelo Facebook, e estamos em todas as redes sociais. Convidamos você a amanhã, no caso hoje, a partir de segunda-feira, esse programa vai estar no YouTube, e você vai poder vê-lo quantas vezes quiser, compartilhar, copiar, arquivar, enfim, fique à vontade. Mas peço a você, divulgue, compartilhe o nosso programa com seus amigos, com a rede de amigos, e vamos espalhar boas notícias, não só pelo Rio de Janeiro, mas hoje pela internet, pelo mundo. O mundo está muito cheio de notícias ruins, notícias tristes, coisas desagradáveis. Então, nós aqui funcionamos como um oásis. Está muito quente, o sol está muito quente, muita areia, mas aqui tem o oásis com árvore, com água, com frescor. Então, venha participar conosco e dividir esses bons momentos aqui conosco. Nós vamos conversar um pouco sobre novas escolhas, implicando em novas decisões, nova vida, como é que eu estou me programando, o que é que eu estou pensando para mim, o que é que eu estou planejando, projetando para mim durante esse ano, durante o resto da minha reencarnação, ou durante o resto da minha vida, né? Já que só a reencarnação não basta, eu saio daqui e vou continuar trabalhando do outro lado. E isso é um tema para a Sheila. Vamos ouvir a Sheila. Se ela me permitir, de vez em quando, eu vou dar um pitaco aqui na fala dela também. Ah, vai ser um prazer, lógico. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada, Valdemir. Obrigada a todos. Uma boa tarde a todos que estão me vendo, que estão me ouvindo. Quero desejar também um ano novo com muita paz, muita serenidade em nossos corações, que é o que a gente está precisando, né? Com toda certeza. E para todo o nosso planeta. Nós vamos começar falando do janeiro, né? A gente está iniciando em janeiro, então vamos falar um pouquinho desse janeiro, que é o janeiro branco. O janeiro branco, é. É, que muita gente já deve ter ouvido falar, ou está ouvindo falar, ou vai ouvir falar até terminar esse mês, que é uma campanha maravilhosa, que teve início lá em Uberlândia, com os psicólogos de lá em 2014. E essa campanha está se estendendo assim de uma maneira maravilhosa, que nada mais é do que o cuidado com a nossa mente, o cuidado com as nossas emoções. É uma campanha que vem nos alertar sobre essa questão mental mesmo, essa questão emocional, né? Que a gente precisa olhar para isso, precisa dar importância para isso, assim como nós damos importância para o nosso corpo físico também, que muitas vezes vem trazendo sintomas e a gente vai logo tomar um remedinho para passar. Então a gente tem que olhar para a nossa emoção. E esse janeiro, ele vem falar sobre isso, né? Sobre esse cuidado que a gente deve ter. E começou em 2014, e a gente estava conversando aqui que a Rádio Rio de Janeiro já faz esse trabalho, já. Há pelo menos 14 anos. Há uns 14 anos, né? Cuidado com esse janeiro branco, há pelo menos 14 anos. Isso desse programa, né? Nesse programa, fora os outros, né? Então é exatamente isso, é cuidar dessa saúde mental, né? Então é uma coisa que já vai sendo feita, e agora nesse programa a gente ouve as pessoas que nos ligam, que nos procuram, que querem uma orientação, e a gente está sempre orientando para que a pessoa tenha esse equilíbrio emocional. Em todos os programas a gente fala disso aí aqui na Rádio Rio de Janeiro. Então esse cuidado que a gente tem que ter é o mesmo cuidado que a gente tem com o nosso corpo físico, que nos limita, às vezes, muitas vezes, a fazer certas coisas, né? Eu sinto uma dor no joelho, eu não posso caminhar, eu sinto uma dor de cabeça, eu não vou fazer nada. Então eu vou procurar cuidados, eu vou procurar aliviar esses sintomas. E muitas vezes a gente sente angústias, a gente sente alterações de humor, aquela vontade de chorar, aquela dor no peito que a gente não sabe distinguir de quê, né? Aquela mal-estar mesmo, né? Um mal-estar que você sente e você não sabe distinguir. Então isso é um problema que muitas vezes vem das nossas emoções. Que nós precisamos também conhecer, lidar, saber quando eu estou passando mal, quando eu estou angustiada, quando eu estou com uma enxaqueca, e procurar saber de onde veio isso, quando começou, né? Começar a rever as minhas atitudes. O que eu fiz durante o dia que possa ter gerado isso? Ah, eu não comi nada que me fez mal, né? Eu não bati com a cabeça em lugar nenhum. E de repente me aparece essa dor de cabeça. Não andei no sol, porque o sol está bravo também. Aí você começa essa dorzinha de cabeça que você não sabe, aí você começa a fazer uma análise, né? O que eu fiz? Quais foram as minhas atitudes? Ah, não achei no dia, deixa eu voltar ao dia anterior. E a gente sempre vai descobrir alguma coisa que foi feita, ou que deixou de ser feita, para que aquilo viesse causar esse desequilíbrio na gente. Que vem gerar... É, você lembrou bem. Quando eu tenho dor de cabeça, especialmente no meu caso, eu tenho enxaqueca. Então quando eu apareço a enxaqueca, eu vou lá, aquela dose de analgésico, e isso aqui é para passar dor de cabeça. Mas quando eu estou triste, quando eu estou, sei lá, eu não estou deprimido, nunca tive depressão. Mas quando eu estou triste, quando estamos deprimidos de uma maneira geral, e muita gente, ela sabe bobagem, você está triste à toa, não se preocupe, vai embora, vai cuidar da sua vida. E a gente esquece de que somos seres emocionais. Totalmente. Às vezes a gente trata, às vezes não, quase sempre, a gente trata do corpo e esquece de tratar das emoções. Das emoções. Que são tão importantes ou mais que o nosso próprio corpo. Até porque o corpo vai ficar por aí, num determinado tempo ele vai ficar, e as emoções vão conosco. Então, na realidade, o que nós temos são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não o nosso corpo. É verdade. E Joana também diz que a maioria das nossas doenças, se não todas, são causadas das nossas emoções. Pelo desequilíbrio mesmo no nosso corpo. Nós somos toda energia. A própria física quântica já vem aí mostrar para a gente que nós somos energia. Então, essa energia, muitas vezes desequilibrada pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, não repensadas, não pensadas, vem trazer esse desequilíbrio e tudo vai para o corpo. Por isso as doenças psicossomáticas. Então, voltando lá a esse janeiro, por que branco e por que janeiro? Janeiro é porque é um início do ano onde a gente começa a fazer as nossas reflexões lá desde dezembro. Em dezembro a gente já começa. Ai, o ano novo, vida nova, coisas novas e nossas esperanças vão ficando, as nossas expectativas para o novo ano que está vindo são as melhores possíveis e as maiores. E a gente vai projetando aquilo e imaginando a gente num novo ano, num emprego maravilhoso, maravilhosa, cuidando da... Estou gorda, eu preciso entrar numa academia, vai ser esse ano. Então, a gente olha para a gente e quer tudo de melhor para a gente. Então, é o início de uma nova era, de um novo tempo. Então, é o início, janeiro, simbolicamente falando. Sim, claro. E o branco, porque a gente lembra da folha em branco. Quando você tem uma folha em branco, o que te dá uma noção? Então, vou escrever... Já precisa escrever alguma coisa. Já precisa preencher aquilo com alguma coisa. Então, e eu vou preencher, então, reescrever uma nova história minha, emocionalmente falando. Sim, sim, claro. As mudanças de atitudes, né? Então, como eu vou lidar quando eu penso isso, que eu vou recomeçar, trago todas as esperanças e eu vou começar a prestar atenção em como eu vou lidar com os acontecimentos que a vida me traz. porque entra ano, sai ano, a gente tem aquela esperança toda, a gente faz aquele monte de projeto e continua com o mesmo comportamento. Não é? Esse que é o grande problema, né? Eu faço um monte de projeto, mas não executo nada. E continua a mesma coisa. Porque os projetos, via de regra, estão lá fora, né? Para fazer projetos internos, interiores, onde eu possa me mudar, me transformar, esse, às vezes eu não faço. Mas eu quero conceder, eu quero emagrecer, eu quero, né? Vou pintar o cabelo, vou fazer assim lá, vou para a academia. E que tal um projeto de ter mais calma, de ter mais paciência, de estar mais equilibrado? É a nova vida que você está mencionando aí a partir de novas escolhas. Eu faço uma escolha e vou colocar aquilo em prática. E tem sempre aquela questão que você fala, eu sempre esqueço, mas eu tenho anotado no caderninho, que é os quatro R's, né? Ah, sim. Um P. Um P mais quatro R's. Em qualquer situação, né? Em qualquer situação. Já que você lembrou, né? Sempre lembrou. Há uma equação, que o Cláudio quer anotar ali também, o nosso técnico de som ali quer anotar. É muito boa. Porque a gente brinca aqui, não, brinca não, a gente fala principalmente no consultório, né? Eu levo isso para os pacientes de consultório. Tem um problema? Aplique uma equação chamada um P mais quatro R. É igual à solução. Então, sendo esse P de pare, não surgiu um problema. Primeiro pare, não tome nenhuma decisão, não corra, não se desespere. Pare. O primeiro R é de repare-se. Olhe para você. Se veja. O segundo R de respire. Respire devagar, duas, três, quatro vezes. O terceiro R de reflita. E o quarto, aí sim de responda. Dê a resposta. Imagine, vai, aí vai a ação. Mas, primeiro, siga essa sequência, porque você não vai errar. Não vai. Com toda certeza, você vai acertar. Eu sei que muita gente vai ter que... O difícil é essa sequência. Vai pedir para repetir. Então, vamos lá. É pare, respire, não, pare, repare-se, respire, reflita e responda. Um P mais quatro R. resolve qualquer situação, especialmente emocional. É claro que é emocional. Não estamos falando aqui de dinheiro, que faltou dinheiro, que não tem dinheiro para pagar o aluguel. É uma outra coisa. Nós estamos falando aqui em termos de emoção. Emocional. Que a gente lembra até aquela questão que o Chico falava, de encher a boca da água. Tem até no filme do nosso lar com o André Luiz. É mais ou menos isso. Você dá uma parada e começar a colocar esses quatro R's aí em ação. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida diária. Não é, Valdemir? A gente está falando assim, que eu lembro muito, eu escrevo muito, e isso é uma coisa bem profunda se você for pensar, se você for analisar. porque é justamente isso que a gente não faz no nosso dia a dia em relação aos acontecimentos. A gente se fixa naquilo ali e a gente quer, não é nem agir, é reagir de uma forma assim, brusca. A gente não pensa. As nossas emoções vêm aquela raiva às vezes, aquele medo, essas emoções que vêm, que vêm avassalando tudo e a gente não para nem para saber o porquê disso. Por que eu estou com medo? Por que eu estou com raiva? Por que o que ele falou me atingiu tanto? E pior que isso, eu sou espírita, não posso sentir raiva. Sem contar isso, eu não posso sentir raiva. Como não pode? Pode, pode sim. Por que o espírita não pode sentir raiva? Porque faz parte. O espírita é tão imperfeito quanto qualquer outra pessoa, tem tanta dificuldade quanto qualquer outro. E a raiva faz parte do nosso processo. Faz parte do nosso processo de evolução. Saber o que eu vou fazer com a minha raiva, é outro processo. Mas sentir a raiva? Claro, eu tenho raiva. Eu tenho agressividade? Tenho. Agora, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou agir? Eu vou agir, né? Reagir a gente sabe reagir muito bem. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou trabalhar isso? Esse é o processo. E a ação e reação aqui, a gente está falando, a ação, ela é pensada, ela é planejada, ela é refletida, ela está dentro daqueles quatro R's lá. A reação não. A reação é automática, é instintiva, né? A reação é soltando o último R, do responda. Eu dou a resposta sem perceber, sem planejar, sem reparar, sem refletir, e aí as consequências, via de regra, são graves. Eu não mudo, né? Eu não mudo o meu comportamento, porque aí depois eu fico me questionando. Por que que eu bato no meu filho e depois eu me arrependo? Aí eu me arrependo, aí vou lá e bato de novo. Vou trair minha mulher. Como é que eu vou falar? Porque mulher não trai homem. É, mulher não trai homem, claro. Por que que eu traio minha mulher? Eu me arrependo, falo, não vou mais trair. Aí eu vou lá, faço a mesma coisa. É justamente por essa falta de mudança de atitude, né? É você não escolher. Mas eu acho que isso só vai acontecer também quando você estiver insatisfeito. Que ninguém muda quando está satisfeito, quando está no conforto. Quando aquilo começa a me incomodar, então eu vou começar a procurar uma maneira de mudar. É, perfeito. Porque ajuda eu vou ter a todo tempo, né? Os psicólogos estão aí, os consultórios estão aí abertos para quem quiser, né? Tem os psiquiatras que muitas vezes também nos direcionam, essas pessoas. Tem a doutrina espírita que fala muito disso. Eu acredito que outras religiões também. Também, com certeza. Deve ser muito aberto a essa ajuda emocional, a essa ajuda mental. E tem esse janeiro branco aí todinho que é para a gente saber como que a gente vai agir, como que a gente vai fazer. Então, tem essa oportunidade. E onde quer que a gente esteja, que a gente puder estar falando para as pessoas sobre essas atitudes mentais, essas mudanças de pensamento, essa saber reconhecer as nossas emoções para mudar o nosso comportamento, a gente também tem que falar. Tem que falar que muitas vezes as pessoas nem se dão conta de como estão fazendo daquilo que estão agindo. e essa questão vem te chamar. Então, esse programa, muitas vezes, chama a pessoa a essa atenção. Olha, cuidado. Cuide-se. É convidar as pessoas a refletirem a respeito delas mesmas. E eu me lembro aqui há muitos anos, há 14, 15 anos atrás, o Gerson ainda estava aqui, que era o presidente da rádio na época, e tinha muita gente que telefonava para aqui, eu já contei isso aqui, vou repetir. Tinha muita gente que telefonava para aqui pedindo orientação, pedindo consolo, com vontade, com ideia de suicida, com tentativa de suicídio. e nós não tínhamos um programa ou alguém, ou não temos hoje alguém para ouvir, mas não tínhamos um programa para conversar com essas pessoas, para ouvir essas pessoas. Para orientar, né? É, para orientar. E o doutor Bezerra de Menezes foi que orientou o Gerson que criasse um programa para ouvir as pessoas. Então, esse programa, em realidade, ele é criação do doutor Bezerra de Menezes. Produção até hoje é nossa, mas a criação é do doutor Bezerra. Então, há muitos anos, antes desse janeiro branco, né? Desse janeiro branco de 2014, né? Nós já fazíamos isso, já vínhamos fazendo isso há muitos anos. Há bastante, né? Além do serviço da rádio, mas especialmente um programa com psicólogo, com psiquiatra, para poder ouvir as pessoas. É claro que o programa sofreu algumas mudanças durante esse tempo. Quando nós começamos, nós tínhamos um psicólogo e um espírito. Então, um dava opinião psicológica e outro espírito. É complementado. É complementado. E ao longo do tempo, por que não botar um psicólogo espírita? Porque ele fala as duas coisas, né? A gente bota um psicólogo espírita que ele fala... Não precisa de complemento. É, não precisa de complemento. Então, a gente vai mudando, mas a ideia do programa é exatamente essa do janeiro branco. É verdade. De convidar as pessoas a cuidarem-se emocionalmente. Então, essa questão dessas mudanças diante do que a vida traz para a gente, por exemplo, um luto, uma doença, o que é que eu vou fazer com aquilo, né? Eu sou. Primeiro eu sou. Sartre diz, né? A existência vem primeiro. Eu sou. E depois eu vou dar a essência. O que eu quero ser? Então, é exatamente isso. Eu não me fixar naquilo que a vida me traz. Porque são acontecimentos que são normais. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento. São coisas que vêm para nos fazer crescer, para a gente aprender a lidar com a dor, para a gente aprender a lidar com o luto, para a gente aprender a lidar com o abandono. Então, isso tudo são experiências que a gente vai passar até para ser espíritos superiores. Precisamos. Precisamos disso, né? E Sartre vem falar para a gente que nós somos condenados a ser livres. E isso muitas vezes pesa, né? A gente ser livre. Porque essa liberdade tem que ter responsabilidade. Então, é isso que muitas vezes a gente foge daquilo. A gente arruma uma defesa de não querer mudança. Porque é muito melhor a gente responsabilizar o outro. Eu traio minha mulher porque ela não me dá atenção. Porque chega a noite e ela vai lá para os filhos dela. Ela me abandona. E eu sou homem. E eu preciso de uma mulher. Eu bato no meu filho porque ele não me obedece. Então, a gente está sempre transferindo responsabilidade. E empurrando essa responsabilidade. Deixa eu andar rápido. Senão, daqui a pouco o Valdunir vai mandar eu parar. Me dá mais um minuto. Falta dois minutinhos daqui. Então, o homem, ele deve ser inventado todo dia. Ele tem que fazer escolhas. Escolhas para que ele possa ter uma vida melhor. Possa ter um bem-estar. Já que você falou de transferir de responsabilidade, falou do Sartre. Lembrar que é do Sartre. O inferno são os outros, né? O inferno são os outros. O inferno é sempre o outro. Nunca é comigo, né? Isso é uma frase do Sartre que é muito interessante. Tem uma peça de teatro. Sartre é um filósofo. É, um filósofo francês. Século XX. Morreu em 1980 e qualquer coisa. Mas um materialista. Ateu. Ateu. Mas com muito ensinamento. Uma bagagem incrível. Com muita coisa boa para passar para a gente. É claro que tem algumas coisas que a gente dispensa. Mas, lembrando Paulo, observe tudo e retenha o que é bom. Tudo me alista. Sim, é. Vamos reter o que é bom também do Sartre. Então, gente, é a gente não se fixar muito na dor, né? Porque quando a gente se fixa naquilo, nesse acontecimento, a gente acaba não elaborando. E a não elaboração, a gente joga para a sombra. Aí jogou para a sombra, aquilo vai ficar difícil. Não vai ver mais. Vai ficar difícil. É só lembrando, assim, Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, na questão 909, que ele pergunta, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas mais inclinações? Aí os Espíritos falam assim. E frequentemente fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Então, eu trouxe esse livro aqui, gente, é do Rossandro Klinger. É aqui, né? Dá para ver? Vamos olhar para os meus amigos aqui do Facebook. que ele fala sobre o tempo do autoencontro e ali ele fala umas regrinhas, como se estabelecer, como que a gente vai estabelecer esses processos, né? Dessas mudanças emocionais. Que não é mágica, é o dia a dia. Então, ele fala assim, poxa, esses Espíritos já não estiveram aqui também? Como é que eles falam que esses esforços têm que ser mínimos? Estão de brincadeira, né? Não é assim também. Aí ele vai descobrindo que aquilo tem que ser passo a passo. Tem que ser bem devagar, como os passos dos alcoólogos anônimos, né? Por hoje só, eu vou mudar o meu comportamento. Eu não vou reagir. Eu vou agir. Então, é a gente pensar nisso em cada situação. É a gente se colocar e se propor a fazer isso conosco. que através disso a gente vai mudando as nossas relações com o outro, vai mudando a nossa relação dentro da família, conosco mesmo, com Deus também, né? Com Deus, sim. Buscando nos aproximar cada vez mais. Então, quando a gente fala novas escolhas, nova vida, é exatamente isso. Eu escolher para mim aquilo que vai me trazer bem emocional. Eu ficar bem emocionalmente. Quando eu estou bem, eu estou equilibrada. É lógico que isso não vai acontecer o tempo todo. A gente não vai ficar emocionalmente bem o tempo todo. Espírito e perfeito, né? Até pelas circunstâncias da vida também que vai nos oferecer. Vai chegar uma pessoa desesperada, precisando de um apoio, a gente vai dar. Então, já vai desequilibrar um pouquinho. Mas, pelo menos, a gente tentar se manter num equilíbrio emocional para que a gente tenha uma nova vida, novos amores, novos filhos, né? A gente vai olhar aquilo tudo com outros olhos, mas, na realidade, somos nós mesmo que estamos mudando. Nos mudando. Perfeito. Acabei na hora. Estamos fechando aqui o tempo. Hoje, nós estamos com o estúdio aqui bastante florido. Temos um monte de visitas aqui. Pessoal lá do Nair Cruz, de Itaboraí, Centro Espírito Nair Cruz, do IEBM, lá de Niterói, Biserra de Menezes, lá de Niterói, do Centro Espírito da Galileia, lá em São Gonçalo. hoje a gente está com o estúdio aqui lotado e que é muito bom, tá? Alegre, muita gente bonita, colorido, a gente está muito feliz hoje. E quem quiser vir assistir com a gente, é claro que o nosso estúdio aqui hoje é muito acanhado, é muito pequenininho, mas avisa aí, a gente sempre guarda um espacinho aqui, tem sempre uma cadeirinha aqui no cantinho para os nossos amigos que quiserem participar conosco. Igual coração de mãe, né? É, sempre cabe mais um aqui. Estamos fechando aqui nosso tempo, agradecemos enormemente aqui a sua participação, a sua ajuda da Sheila e voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. da Modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Odair Zanella, da Zanatura, e estou trazendo depoimentos sobre o bioósteo. Se você sofre com dores ósseas, ouça. Eu sou Milton dos Santos, do Jardim Brasil. Eu tive um problema no ombro, eu procurei um cirurgião aí de renome, e ele me me deu a seguinte sentença. Fiz uma tomografia de ocapsulite adesiva, o nome lá da doença, né? Aí, pô, eu fiquei quase um ano e pouco aí com esse problema aí, eu não podia nem levantar o braço nem para tomar uma condição, né? E aí, depois que eu conheci, através da Rádio Boa Nova, o Bill Washington, aí foi que a coisa andou. Ligue agora para a Zanatura, o telefone 3942-2252. Lembre-se, 0 operadora 21 3942-2252. Bioósteo é o fim das dores ósseas. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Todo domingo às seis da manhã aqui pela Rádio Rio de Janeiro você pode aprender o Esperanto a língua da fraternidade através do curso básico de Esperanto do professor Silas Chaves. São aulas dinâmicas e sempre acompanhados de exemplos. Aprenda Esperanto todo domingo às seis da manhã na Rádio Rio de Janeiro a emissora que toda a família pode ouvir. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa ouça toda sexta-feira meio-dia tem Clube da Fraternidade com reprisa os domingos onze e meia da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade temos com você. Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro e você juntos por um mundo melhor. 13 horas e 29 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você e a nossa convidada da tarde de hoje a psicóloga Sheila Leite. E quando eu falo tarde porque o nosso programa é ao vivo às sextas-feiras a partir da uma da tarde de uma a uma e cinquenta e cinco e ele tem reprise aos sábados às dez da noite aos domingos às três da tarde e na terça-feira a uma hora da manhã. Ele tem outros horários aí na madrugada confesso a madrugada eu não consigo memorizar muito bem até porque eu estou dormindo nessa hora eu estou dormindo mas quem trabalha não pode ouvir também pela madrugada mas domingo três da três da tarde e sábado dez da noite com toda a certeza nós temos reprise além de estarmos a partir de agora no Facebook você pode entrar no Facebook da rádio e rever reouvir ouvir novamente e pode também a partir de segunda-feira pelo YouTube de novo convidamos você a visitar a nossa página no YouTube nossa página do YouTube a página da Rádio Rio de Janeiro no YouTube onde estão lá todos os nossos programas a nossa programação principalmente os programas ao vivo estão todos lá agradecendo muito aqui aos amigos do Facebook que estão conosco eu normalmente não consigo dizer o nome de todo mundo mas pelo menos de alguns da Márcia Mota conosco aqui Débora de Araújo lá de Caxias né Débora a Sheila 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 com S-C-H é Sheila esse nome aqui é muito especial né é Sheila Balzana Alvarenga obrigado Sheila Jussara Cordeiro precisamos aprender a aceitar o que não podemos mudar exatamente isso Jussara quando eu me aceito como eu sou eu me mudo diz o psicólogo a Carl Rogers né quando eu me aceito eu me transformo eu me mudo então eu preciso aceitar sim aquilo que eu não posso mudar Cris Cascardo lá de Bangu obrigado Cris Marinalva Mello comentário ainda bem que eu não tenho o hábito de fixar-me na dor né que bom né Marinalva vamos pensar em coisas positivas Núbia Nunes participando conosco e Iarani Fardilha boa tarde amigo sempre aprendendo muito nós também aprendemos com vocês aqui Iarani o Caio Ferreira participando conosco obrigado Caio a Fátima Feitosa Maurício Ribeiro Ana Regina Mello Norma de Almeida mas quem aqui Priscila Levis ou Lewis Jorge Luiz do Carmo obrigado Jorge lá da Pavuna sempre participando conosco aqui mas quem mais Luisa Marques Medeiros Lucimar Furtado boa tarde meus amigos sabemos que a aprendizagem tenho adquirido com vocês sábios aprendizados tenho conseguido com vocês que bom Lucimar a gente sempre aprendendo Marinalva Mello Sônia Martins Luísa Marques Dilma Paula Regina Mello Luiz Felipe Coelho obrigado Luiz Dilma Paula Isabel Mirandela participando também Cristiano Ferreira obrigado Cristiano um abraço para você Cristiano Ferreira aqui conosco muitas vezes aqui Jussara Cordeiro Basquen aqui Flávia Monteiro Neide Guimarães participando obrigado Neide Marinalva Fátima Garcia Noelia mais quem ser leis Suzana e muitos outros amigos aqui participando conosco que depois eu entro lá no Facebook e converso com cada um de vocês um pouquinho pelo menos lá a minha primeira hora de folga eu entro lá no Facebook e converso um pouco com vocês pelo menos respondo aqui os seus comentários tá bom um grande abraço Dinho lá de Deodoro um abraço Dinho para sua irmã Lucy que está nos ouvindo ou Dinho depois manda para mim o endereço do GIAP aí do Grupo Espírita Antônio de Padua que eu tenho que ir dia 27 eu perdi o endereço não sei de cabeça mas não por favor manda para mim esse endereço do GIAP e o Raimundo lá em Niterói aqui agora com você Sheila diferença ele quer saber a diferença entre raiva e mágoa Oi Raimundo a raiva é uma emoção que faz parte do ser humano você ter raiva quando alguém faz alguma coisa que nos irrita quando alguém faz alguma coisa que é contra aquilo que nós queremos também aí vem aquela raiva aquela vontade de mandar parar e a mágoa é como imagina assim uma dor você bater alguma coisa no teu corpo que dá aquela dor e depois fica magoado é mais ou menos assim emocionalmente é fazer alguma coisa que te dói alguém faz alguma coisa para você emocional que dói e que fica aquilo você não elabora aquilo que foi feito por exemplo é um abandono alguém fala alguma coisa assim mexendo mesmo com você uma violência psicológica que aquilo fica guardado e você fica magoado com a pessoa aquilo sente essa dor emocional dentro de você não sei se está bem explicado tá certo até me lembrei aqui de uma frase do Fred Luskin no livro O Poder do Perdão e ele diz o que nos faz sofrer não é o ato em si porque aquele sofrimento passa o que nos faz sofrer é o ressentir aquela coisa é o ressentimento você volta lá isso o que é a mágoa eu guardo aquilo em mim e fico ruminando igual o boi esses bovinos que engolem e depois ficam ruminando aquela comida só que eles tem uma bactéria que ajuda a fazer isso nós não temos e o nosso ruminar é emocional o que é muito ruim o bovino rumina o capim e nós ficamos ruminando é emoção tristeza mágoa e com isso vamos sofrendo não elaborar porque quando alguém te faz alguma coisa a gente tem que olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente que nós também magoamos os outros nós também fazemos coisas ruins então nós somos seres que estão em aprendizado a gente está aprendendo e quando alguém faz alguma coisa com a gente a gente não respeita o outro como se estivesse aprendendo me magoou pronto acabou e eu vou ficar com aquilo então a gente tem que elaborar isso a gente precisa respeitar o ser humano naquilo que ele é porque nós também somos assim e ele ainda pergunta o Raimundo a diferença entre psicólogo e psicanalista o Raimundo o psicólogo é uma formação universitária o psicanalista não necessariamente o psicanalista é uma linha freudiana que os psicólogos atuam trabalham numa linha freudiana chamada psicanálise mas qualquer pessoa pode fazer um curso de psicanálise eu não sei quanto tempo até porque não sou psicanalista eu não sei quanto tempo esse curso mas a partir do momento que você faça um curso por exemplo da sociedade psicanalística carioca do Brasil do Rio de Janeiro tem uma sociedade você pode fazer o curso e a partir daí você tem autorização para atuar como psicanalista então você pode ser médico engenheiro professor qualquer coisa que você tenha qualquer curso que você tenha você pode fazer um curso de psicanalista e aí a partir daí você vai trabalhar com isso tá bom um grande abraço para você e obrigado pela sua participação quem mais participa porque é conosco assim a nossa amiga que não colocou o nome 61 2 26 final do telefone 61 26 amiga faz o seguinte manda um e-mail eu sei que e-mail está meio fora de moda hoje já a gente está em uma rede social tão intensa que e-mail está fora de moda mas é aqui eu só vou poder te responder por e-mail manda um e-mail para ouvindo você arroba rádio rio de janeiro rádio rio de janeiro ponto am ponto br repetindo tá ouvindo você arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e eu mando para você uma lista que eu tenho de amigos psicólogos psiquiatras enfim médicos até neurologistas que trabalham nos mais diversos locais do rio de janeiro e todos espíritas e aí você escolhe lá o que esteja dentro mais próximo de você mais próximo da sua casa tá bom como você não colocou o nome meia um dois meia é o final do seu telefone e tem um amigo aqui que diz assim olha aí um pei quatro r de novo o nome dele é o vilmar leite ele também tem essa formulazinha guardada ele também tem essa forma guardada o vilmar para quem não conhece o marido da Sheila que está lá ouvindo em casa o programa o nosso programa aqui e admirado aqui com os conhecimentos da Sheila mas quem aqui que a Juvenia lá do aqui dele governador parabéns Sheila amei a entrevista a entrevista hoje o programa tá show obrigado pela sua participação quem mais aqui meu nome é Lucimar e por uns meses tenho retido muito líquido minha alimentação é rica em verduras legões utilizo porém sete meses pra cá adquiri dez quilos ora amiga esse é um problema médico e que nós não temos como te orientar porque não somos médicos e seria um uso indevido da profissão que nós não temos seria um crime orientar dessa maneira se você precisar de uma ajuda psicológica que isso pode ser importante a dica que eu dei anteriormente vale pra você também manda um e-mail pra mim e eu mando essa relação pra você com os nomes de pessoas que a gente conhece de nossa confiança que podem te ajudar tá bom um grande abraço pra você qual a visão da doutrina espírita sobre psicopatas sociopatas pergunta a Luísa Paradiso lá de Jacarepaguá o programa hoje não é respondendo aos ouvintes tá Luísa que respondendo aos ouvintes é quarta-feira mas como tem sociopata né psicopata João o que a gente pode conversar com a Luísa sobre isso é a gente primeiro que a doutrina espírita ela não não se diz não não define não 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 fala sobre eu não sei qual é a ideia que você quer dizer tarjar né colocar selos ela não rotula ela não rotula ninguém né nós somos todos espíritos que estamos em evolução que estamos aprendendo né ela não não separa assim como a gente separa a gente costuma separar então a visão dela é a visão vamos dizer assim de Jesus né que olhava pro pro homem né não como pecador mas aquele que cometeu o pecado e que merece também uma nova oportunidade então é mais ou menos por aí então nós estamos aprendendo estamos em experiência então aquela pessoa que tem essa dificuldade ou que está passando por essa dificuldade não é nem dizer que é a pessoa é assim ela está passando por isso então são pessoas que vão ter oportunidades de se refazer novamente pode ser até não nessa vida né porque tem coisas que não tem para um psicopata nessa vida nessa reencarnação pelo menos por enquanto pode ser que amanhã cria aí uma cirurgia sei lá um medicamento enfim que possa tratar hoje não tem tratamento mas tem oportunidade dele também se manter né num nível assim bem moderado mas é uma doença Luísa como todas as doenças a Sheila falou aqui no início da frase da Joana né as doenças são emocionais e nós dizemos as doenças são da alma então um sociopata um psicopata ele é um doente espiritual e aí você pergunta como é que a doutrina espírita vê o que que Jesus diz a respeito disso eu vim para os doentes foi o que ele afirmou lá tá lá no capítulo 4 capítulo 6 do evangelho segundo o espiritismo né eu vim para os doentes porque estes é que precisam de médico então um sociopata um psicopata ele é um doente muito grave um doente da alma muito grave que precisa de desse olhar né caridoso desse olhar cristão e claro que temos que ter todo o cuidado porque não podemos abrir a guarda para esse tipo de pessoa porque eles não tem sentimentos eles não tem emoção então o que importa para eles é o seu prazer então a gente tem que ter cuidado mas olhar para eles com o olhar de Jesus essa é a ideia é verdade e a Alice da da Tijuca pergunta aqui estou lutando há anos para vencer o melindre mas não consegui ainda vencer esse sentimento é prejudicial na minha vida de relação me ajudem por favor me ajudem socorro é o que a gente está falando aqui né essas mudanças de atitudes elas são feitas com mínimo esforço mas tem que ser devagarinho né um passo a cada dia né só hoje eu não vou me melindrar sim sim ah me melindrei então vou pegar outro dia então começar a fazer uma é uma forcinha para que aquilo ali olhar o outro também de uma forma diferente eu já falei mais nisso também né é quando você quer realmente mudar você tem que mudar a sua atitude então vou mudar o meu olhar para o outro quando o outro falar alguma coisa que aquilo me atingir eu pelo menos uso o 4R né o P ou 4R já que você falou tem um monte de gente que você vai ter que repetir tem um monte de gente perguntando aqui pedindo para repetir então vamos lá então é passo a passo é isso aí é o nosso passo a passo vamos lá devagarzinho o P é de pare porque é um P mais 4R igual a solução então um P é de pare o primeiro R é de repare-se é claro que isso é uma é uma sigla que vem do inglês ela foi adaptada tá então se fosse pegar no original ia ser diferente mas então o primeiro R é do repare-se o segundo é do respire aquela coisa da yoga respira fundo enche o pulmão solta devagarzinho pelo menos 3, 4 respirações dá um tempo para você isso e o terceiro R é o de reflita reflita imagine pense faz com as consequências o que vai acontecer e o último R que é o quarto é o responde responde é dar a resposta ao problema alguém me agrediu o que eu vou fazer eu dou logo um soco nele então isso é o dou logo a resposta é instintivo instintivo isso é reação isso é coisa de irracional nós falamos aqui de ação e reação os racionais deveriam agir os irracionais reagem usam só o cérebro reptiliano animal nós ainda usamos muito o reptiliano há o réptil que ainda há em nós no nosso cérebro nossa parte animal ainda é muito intensa muito forte e nós reagimos então eu dou logo o R de responda quando eu precisava me ouvir respirar refletir pensar eu precisava fazer uma série de atos antes para não cometer às vezes injustiça aproveitando aqui respondendo as pessoas que estão nos pedindo aqui também a gente tem que aprender a usar também o neocórtex que é a questão das emoções do amor do entendimento da compreensão e a gente fica só lá no cérebro animal a Maria das Graças lá de Piabietá gostaria de saber como trabalhar o medo medo é mais uma emoção fortíssima não é que como é que se trabalha o medo como é que se tem ele sob controle o medo às vezes o medo é importante depende esse medo excessivo de tudo é que vem nos causar problemas nos causar traumas porque ele é importante até para a gente agir na nossa vida que muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa e o medo já dá que ela pare e você já para e já começa a ver se realmente vou adiante ou não agora o medo excessivo a gente tem que procurar saber o porquê olhar para mim e ver por que eu estou com esse medo medo de mudança medo de alguma coisa nova que vai aparecer que muitas vezes a gente se acomoda na satisfação eu estou satisfeita do jeito que a minha vida está eu estou ótima estou satisfeita então eu não quero mudar então qualquer coisa nova que me aparece e que requer uma mudança isso me causa medo eu vou sair do meu conforto então é esse o medo e a gente também tem que investir em coisas se reinventar cada dia as nossas escolhas tem que ser feitas de modo a gente se inventar todo dia porque só assim a gente vai ser um ser pleno um ser dando sentido a nossa vida o tempo todo porque se eu escolho só ficar parado isso aí é uma escolha assim meio sei lá não é legal com toda certeza não é legal então a gente tem que rever esse medo dar uma olhada nesse medo quando você sentir o medo faz uma reflexão o que está te causando esse medo e muitas vezes a gente não consegue aí procura ajuda um auxílio procura uma ajuda profissional porque o medo que paralisa é patológico você ter medo é normal mas não pode ter medo não deve ter medo patológico isso é cuidar das emoções você procurar saber o que te causa isso se eu não consigo ver vou em busca de ajuda na semana passada a Júlia esteve aqui conosco a Júlia Torinho e a Roberta lá da Califórnia disse aqui Valdir convida a Júlia toda semana aí ela disse aqui agora vou ter que ampliar o estúdio porque eu quero que você convide a Sheila toda semana ô Roberta não vai dar pra gente convidar todos os amigos toda semana porque o estúdio não vai caber e não tem espaço a gente tem 55 minutos só de programa não vai dar pra conversar com todo mundo mas obrigado pela sua participação aí da Roberta lá da Califórnia tá lá nos Estados Unidos participando conosco aqui um abraço um abraço mas passo a passo você vai vendo todo mundo né aos poucos você vai conhecendo todo mundo só tem gente boa aqui Roberta só convida tem gente boa e a Silvia Silvia Paz lá de Itaboraí alguém conhece alguém do estúdio aqui já se manifestou disse que conhece quero parabenizar o programa e enviar um abraço para as visitas em especial a que está representando a casa que frequento Casa Espírita Nair Cruz em Manilha um abraço Silvia lá de Itaboraí tem alguém aqui Silvia retribuindo o abraço que você mandou aqui tem muita gente aqui que você conhece grande abraço para você também aqui mas quem participando conosco aqui a Luísa Paradiso agradecendo a resposta obrigado Luísa um abraço para você quem mais está aqui ouvindo o programa dizer que morei com um psicopata três anos e tive um filho com ele hoje está com 19 anos ele nos perturba o que fazer minha amiga não sei com todo respeito não sei porque eu posso te dizer procura a polícia você precisa eu não sei qual é a ideia dele como é que ele te perturba essa perturbação uma coisa eu posso dizer um psicopata não tem sentimentos então ele é capaz de fazer qualquer coisa porque uma cadelinha não mata os seus filhos mas um psicopata é capaz de matar um psicopata é capaz de fazer qualquer coisa desde que ele tenha a ideia que ele queira fazer aquilo porque como disse ele não tem sentimento ele é razão pura então o que você pode fazer eu não sei mas buscar proteção buscar ajuda porque dependendo do nível de perturbação que ele cria para você é muito complicado tá bom eu fico torcendo para você orando para você e ainda te digo mas busque a casa espírita que você frequenta não sei se você frequenta a casa espírita mas se frequente busque coloca lá o nome de vocês o nome dele para irradiação para ele receber ajuda lá dos amigos espirituais porque realmente é bravo muito bravo a Alice lá da Tijuca voltou a nos escrever aqui já estou com 78 desejo voltar para a parte espiritual sem esse vício o vício do melindre que ela falou aqui olha Alice é bom que você cuide dele agora porque senão a gente não vai conseguir é mesmo porque é devagar é devagar então se você não conseguir agora não tem não tem problema vamos com calma vamos devagar para a gente poder caminhar com segurança e a gente tem que fazer mudança aqui não adianta a gente deixar para fazer do outro lado a gente só leva para lá o que a gente tem coragem medo tristeza alegria amor ódio é o que a gente tem é o que a gente leva então trabalha isso aí para você estar bem tá bom a Érica também lá de São Gonçalo agradecendo aqui dupla dinâmica né obrigado Érica pela sua participação pelo seu carinho e muitas outras pessoas que participando conosco a gente responde depois quem eu não respondi hoje responde depois né nós temos como dissemos aqui cinco visitas hoje lá de São Gonçalo né é a Rita a Marise Vera Iris Catarina e a Lessy as irmãs nossas que vem aqui participar conosco lá de São Gonçalo agradeço mais uma vez estamos fechando aqui o nosso tempo o tempo aqui passa rapidíssimo já acabou o tempo né obrigado a Sheila pela participação obrigado a todos as meninos aqui nos visitando obrigado ao Cláudio e o Caio na técnica ali obrigado a Sheila no telefone e todos vocês aí do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa ouvindo você Rádio